Música Grava bem esse nome B.J. John Gomes A partir daqui, nosso sucesso encomoda Sou um pouquinho de putaria, tu valei ficar mania O Viana tá na casa, agora vira um pute O Viana tá na casa, agora vira um pute Agora vira um pute Agora vira um pute Pois você não vale pra manhã E bunda gigante Essa aí foi feita pra farrair pra ficante Essa aí foi feita pra farrair pra ficante Esse é o bandido, eu fudendo até a janela Pra fudendo, pra fudendo, pra fudendo, pra fudendo E a perna e pico, pra arrasa É o John Goli Aqui no Flamenguinho, hoje o bicho pega Vai ser um tal de senta-senta, quica-quica Trepa-trepa, senta-quica Senta-trepa, senta-quica, senta-trepa Ela gosta benção Ela gosta benção Quando o Viana toca e os amigos passam de peça Ela gosta benção Quando o Viana toca e os amigos passam de peça Quando o Viana toca e os amigos passam de peça Vai, vai, vem, vem Que hoje eu tô no casarão Louco, 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 louco Pra fazer neném Vai, vai, vem, vem Que hoje eu tô no casarão Louco, pra fazer neném Vai, vai, vem, vem Que hoje eu tô no casarão Louco, pra fazer neném Eu fui pro casarão Olha só o que aconteceu Ela tomou do meu copo Ficou louca e fudeu Fudeu, 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 fudeu É o John Lopes Grava bem esse nome A partir daqui, nosso sucesso incomoda Grava bem esse nome BJ John Gomes A partir daqui, nosso sucesso incomoda Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel A maçã toda na tapa do homem Que não remessa a cedrão Aqui do pé do Egito O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel A maçã toda na selva Se lambuzou com um pote de mel Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel